Olá, meus amigos conectados na página do Nosso Lar, do Centro Espírita Nosso Lar de Matão. É uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui outra vez, estou falando diretamente de Matão, nesses tempos de isolamento social, a instituição, como tantas outras pelo país afora, de tantas iniciativas artísticas e tantas outras iniciativas educativas, mas também religiosas, todos nós somos convidados a usar essa tecnologia maravilhosa da transmissão online ao vivo, em tempo real, alcançando os corações. Eu sou Orson Peter Carrara, resido aqui em Matão, e tenho palestrado aqui no Nosso Lar, em outras casas, em muitos lugares do Brasil, e é com imensa alegria que aqui estamos nesta noite para a costumeira palestra das quintas-feiras. O Nosso Lar mantém palestras públicas às quintas-feiras, às 19h, e também aos domingos, às 9h da manhã. E nesse tempo de isolamento, incluiu-se a transmissão também da quinta-feira. Até antes do isolamento, apenas as palestras de domingo eram transmitidas ao vivo, online, às 9h da manhã. Mas a paralisação das atividades, com a suspensão das atividades e o isolamento social necessário, como sabemos, atendendo as recomendações das autoridades de saúde, estamos todos recolhidos, evitando o contato social para que seja mais lenta ou consigamos reduzir a contaminação do vírus que tomou conta do mundo em poucos dias, nos pegando todo de surpresa. Mas, por outro lado, esta possibilidade, ela é imensa, ela é maravilhosa, porque nos permite atingir mais pessoas, interagirmos intensamente com isso. Então, nós temos hoje a nossa palestra com o tema O Ponto de Vista, mas, antes disso, nós queremos convidar a todos os nossos internautas, as pessoas que estão conectadas aqui na página, para fazermos a nossa prece de abertura, para deixarmos o pensamento dirigir-se a Jesus, o Mestre da humanidade, para que as nossas vibrações, de todos nós conectados pelas vias das ondas, das ondas que circulam à nossa volta, não estamos presentes fisicamente uns com os outros, mas estamos ligados pelas ondas do pensamento, da sintonia, e que essas ondas estejam saturadas de muitas luzes, dirigindo-se a Jesus, dando a Deus, o Pai Celeste, para nos fortalecermos no encontro do bem-estar de nós mesmos, para que sejamos porta-vozes da esperança e do amor, da fé, da religiosidade, que deve nortear os nossos passos, que essas vibrações alcancem pessoas enfermas, pessoas atordidas pelo momento difícil, atordoadas pelas dificuldades, para igualmente se fortalecerem, buscando, na fonte da vida, os recursos que se levantam através através da assistência permanente dos benfeitores espirituais. A nossa gratidão, pois, a Deus, nesse instante. Meus amigos, que satisfação poder, uma vez mais, trazer uma reflexão em torno dos ensinos do Evangelho. agora também acrescido do conhecimento espírita. O Evangelho é luz para as nossas vidas, é roteiro incomparável de conduta para criarmos em torno de nós uma atmosfera de equilíbrio, de serenidade. Equilíbrio e serenidade que precisaremos ter presente em nós no enfrentamento das dificuldades que surjam. Claro que a dificuldade mais dos dias atuais é a pandemia, mas ela não é a única dificuldade, ela é uma das dificuldades que também vai passar. Existem outras dificuldades sociais, econômicas, familiares, íntimas, e de relacionamento, dificuldades pessoais, decorrente das nossas fragilidades e até da nossa imaturidade. Todavia, o Evangelho, cantando a presença de Jesus aos nossos corações, o Evangelho se traduz num verdadeiro roteiro de comportamento. O Evangelho nos convida a uma postura de resignação, não a resignação passiva, mas a resignação ativa. Resignação que procura compreender as dificuldades. Resignação que transforma a dificuldade em degrau de aprendizado. Resignação e aceitação que transformam os obstáculos em cursos de aperfeiçoamento. Uma vez que essas dificuldades nos fazem amadurecer. E encontramos no Evangelho de Jesus, portanto, esta realidade através das máximas morais do Evangelho para nos capacitarmos na superação dos dramas que venhamos enfrentando. Dos dramas inferiores, dos dramas familiares, dos dramas e dos flagelos do desemprego, da ignorância, do aborto, da agressividade, do suicídio. Quantos não são os desafios, não é mesmo? Meu amigo, minha amiga, sintonizada aqui com a página do Facebook do Centro Espeito a nosso lado. Quantas não são as dificuldades humanas? Dificuldades que se acentuam com outras dificuldades que vão surgindo, que poderiam ser evitadas, mas que são frutos da nossa indisciplina, da nossa leviandade, da nossa negligência e das dificuldades que encontramos nos relacionamentos, considerando os pontos de vista diferentes. Mas, a palavra ponto de vista tem um significado muito especial nesta noite. E nós a reservamos justamente para trazer uma página preciosa da conhecida obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esta obra é uma obra em que Allan Kardec estuda as máximas morais morais de Jesus. E, normalmente, às quintas-feiras, o Centro Espírita Nosso Lar tem orientado os seus palestrantes a utilizarem numa sequência dos capítulos, a utilizarem as lições deste livro. Eu não estou, nesta noite, obedecendo a sequência, mas estou me valendo de um texto da obra. é um texto precioso de autoria do próprio Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo do professor francês Hipólite Léon Denis Arrivail, que, aos 50 anos de idade, já desfrutando de um grande respeito público em sua pátria, tendo seus livros de educação adotados pelo governo francês, aos mais de 50 anos, foi defrontar-se com os fenômenos produzidos pelos Espíritos. Da constatação da realidade desses fenômenos, cuja história o telespectador poderá conhecer lendo a introdução do livro dos Espíritos, também ter uma ideia aproximada, vendo o filme Kardec, que está disponível no Netflix, Allan Kardec passou a publicar livros, A publicação desses livros tiveram a função de nos esclarecer sobre a origem, natureza e objetivos do Espiritismo, onde são tratadas as lições, onde são tratadas as questões referentes à existência dos Espíritos, as comunicações, o intercâmbio entre os Espíritos, que nada mais são do que fora do corpo, vivendo no intervalo entre as encarnações. Então, deste ensino colhido nas respostas, nos questionamentos, na observação atenta com o método científico, Allan Kardec publicou uma série de livros, que se iniciou com a publicação do livro dos Espíritos. Mas, a terceira obra publicada por Allan Kardec, ela é exatamente esse livro que mostrei para vocês, O Evangelho Segundo o Espiritismo, cujos capítulos estudam as máximas morais de Jesus. As máximas morais, naturalmente, como a própria expressão já diz, é uma máxima, é um ensinamento de grande valor, de expressiva contribuição para a evolução da humanidade. E no capítulo 2, eu estou com a obra em mãos, nós vamos encontrar o título Meu Reino não é deste mundo. Esta afirmação de Jesus faz parte de uma resposta que ele deu a Pilatos. Quando, estando Jesus acorrentado, preso e levado para Pilatos, Pilatos perguntou, és o rei dos judeus? Jesus, como conhecido de todos nós, respondeu, meu reino não é deste mundo. E Allan Kardec utilizou-se desta frase, a afirmação desta máxima moral de Jesus para dar título ao capítulo. E, colocando, após a transcrição do trecho da anotação de João, o apóstolo, após a anotação do evangelista João, ele vai colocar o subtítulo A Vida Futura. E este capítulo não é longo, porque ele tem o comentário de Kardec, A Vida Futura, A Realeza de Jesus, referindo-se naturalmente qual seria este reinado do mestre da humanidade. E depois surge o subtítulo que inspira a abordagem desta noite, O Ponto de Vista. E após a conclusão deste texto, que não é longo, é curto, é bem compacto, uma página e meia, nós vamos encontrar As Instruções nos Espíritos, uma realeza terrestre. Mas este texto, o ponto de vista que não é dos Espíritos, é do próprio Allan Kardec, ele é de um valor doutrinário muito expressivo. E há de movimentar dentro do nosso raciocínio, da nossa reflexão e principalmente da nossa sensibilidade, um sentido diferente no entendimento dos desafios existenciais. Nós vamos ler alguns textos, não vou ler inteiro para não ficar cansativo, mas vou convidar o telespectador, o ouvinte, para que, estando em casa depois, busque o seu exemplar de O Evangelho Segundo o Espiritismo para ler e valer-se do alto valor doutrinador desse texto de autoria do próprio Allan Kardec, que se chama O Ponto de Vista. Allan Kardec inicia o seu texto dessa forma. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no futuro. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Vejam, a primeira frase do texto vai dizer que a ideia que se faça da vida futura proporciona o futuro. O futuro, é claro. Se você tiver uma ideia construída com clareza, com precisão, conhecendo como vai ser, conhecendo exatamente pelo depoimento, pelos esclarecimentos trazidos por aqueles que vêm descrever o futuro que os aguardou, que os esperou, que os despertou, proporciona uma inabalável fé nesse futuro. Claro, se você tiver uma ideia precisa, esclarecida, em que você pode compreender como é a vida futura, que naturalmente não está restrita apenas à vida após a morte, mas à vida que continua em outras existências, uma vez que esta não é a única existência, nós vivemos inúmeras vezes justamente para que repetindo as experiências, justamente para que vivendo a experiência do aprendizado, amadureçamos, então vamos viver sempre, somos criaturas imortais, e esta crença acarreta muitas consequências na moralização das criaturas humanas. E alguém poderia perguntar, mas de que forma a crença, a ideia clara na vida futura, proporcionando uma fé ativa, uma fé sólida, construída sobre esse alicerce, poderá ocasionar consequências na moralização dos homens. Não é difícil entender isso. Pensemos da seguinte forma, imaginemos que estando conscientes que os nossos gestos e atos repercutem no futuro, considerando que as nossas lesões, as lesões que causamos em nós mesmos, nos descuidos do comportamento, nos descuidos com a saúde, na indiferença e na omissão para com o dever, vai refletir no futuro uma vez que vai nos encontrar vivos, nós mesmos colheremos os frutos do comportamento atual, desenvolveremos uma noção de que devemos respeitar a vida, de que devemos respeitar o semelhante sobre todos os aspectos. Ora, a noção de que viveremos sempre e que colheremos as consequências de hoje altera o nosso respeito, a nossa moral do comportamento atual. Porque já não somos iludidos pela ideia de que a vida termina no túmulo. Nós vamos desenvolvendo a noção clara de que a vida continua. E se a vida continua, nos encontraremos com aqueles a quem prejudicamos, a quem lesamos. E, portanto, isto vai causar consequências na moralização. Uma vez que tomaremos mais cuidados agora com o que fazemos. Considerando que a vida não é única, aliás, a vida é única, considerando que essa existência não é a única, e considerando que voltaremos a viver novamente uma vida física em outro momento, em outra época, em outro lugar, com ou talvez com outra família, em outras circunstâncias, nós tomaremos mais cuidado agora. É como se fizéssemos uma comparação. Vamos fazer uma viagem. Seja uma viagem dentro do país ou fora do país. Nós temos que tomar várias providências, precauções. Será que vai esfriar? Será que a região é fria? Será que vai chover? Quais os horários de ônibus, de voo, de trem? Com quem eu vou me encontrar? Onde vou me hospedar? Onde vou dormir? Para qual endereço eu vou? A situação com a vida que continua não é diferente. Porque que bagagem estou enviando para a vida futura com a qual me encontrarei inevitavelmente? Esta consciência vai alterar o comportamento de agora, porque teremos mais prudência. mas para isso é preciso ter uma noção clara de como é esse futuro. Para isso é preciso ter uma noção precisa daquilo que nos aguarda. São essas informações que o espiritismo oferece. Mas não é invenção de alguém. Não é fruto da imaginação do codificador. Não é uma elaboração casual inventada, imaginada. não. Ela é decorrente do testemunho, das descrições, das narrativas dos próprios. Que próprios, você poderia perguntar? Daqueles que foram antes do que nós. Daqueles que já fizeram a física, se viram despojados do corpo físico, o corpo desapareceu no túmulo, dissolveu-se pelo fenômeno biológico da morte, mas como a morte não existe, as personalidades continuaram a viver com o seu conteúdo, com as suas bagagens, bagagens intelectuais, bagagens morais, emocionais, psicológicas e a experiência, inclusive a experiência profissional, as habilidades todas dos seres humanos, habilidades variadas, como temos todos nós, habilidades variadas. Não se perde isso, nada disso se perde. E, portanto, lá no futuro, que será breve, nós nos encontraremos com resultações de agora. Então, Allan Kardec vai dizer no seu texto que esta ideia precisa desses depoimentos, dessas declarações, dessas descrições, uma ideia clara e precisa de que a vida continua, que proporciona fé, vai modificar, vai trazer consequências enormes sobre a moralização da criatura humana e continua. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é definida, a vida corpórea se torna simples passar. Breve estado é um país engato. As dificuldades e tribulações dessa vida não passam de incidentes que passamos a suportar a paciência forçadeza de curta duração, devemos seguir o estado mais feliz. A porta nada mais restará que a terra do mundo. Deixa a porta que se abre para o nada e torna a cidade para a libertação, na qual entra o esmeralto e o mundo se anda é a liberdade de paz. Talvez o telespectador ou o amigo da CIT nos ouve responder e se pensamos a morada de quem é a liberdade de paz. Sim, a morada é de bem-aventurança e paz. Mas ela deve ser conquistada. Essa conquista é de paz pelos esforços de melhora, de aprimoramento moral agora. No instante que estamos vivendo, nas experiências e desafios que estamos enfrentando, isso nos dará fortaleza moral isso nos dará uma maneira diferente de encarar a vida. Sabendo que as dificuldades que são degraus necessários de aprimoramento para nos amadurecer, mas ao mesmo tempo são situações passageiras. Vocês vejam a atualidade dessa abordagem, a clareza com que Kardec coloca, por outro lado, ele vai dizer também, pelo simples fato de duvidar, duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. É o que estamos vivendo atualmente. A dúvida gera concentração no momento atual, exclusivamente. E por concentrar-se exclusivamente no momento atual, sem considerar que o futuro sólido, real, existe, lá estaremos, criamos uma espécie de relaxo, de relaxamento desses interesses que deveriam ser prioridade para nós. Ele vai dizer mais adiante, não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. E quais são os bens que se nos afiguram reais? Aqueles que levaremos conosco. E não levaremos conosco o nome, o título, a posição, a conta bancária, o patrimônio. Levaremos conosco aquilo que somos, os esforços continuados na área do intelecto, da moralidade, do equilíbrio e da serenidade interior. Então, por isso que ele valoriza tanto a gente alterar a perspectiva de visão sobre a vida futura. Porque essa mudança de perspectiva altera completamente a nossa maneira de encarar as dificuldades do presente, que são dificuldades passageiras, apesar de existirem, para aqueles que concentram a sua atenção nessa realidade patente. E vai continuar colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ela se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, uma montanha e bem pequeno lhe parecerão os homens e as coisas. Justamente porque vai compreender a importância do bem pequeno, ainda que pequeno, que se faz. E a ilusão dos prejuízos que muitas vezes causamos aos outros para conquistar posições ou bens perecíveis que vão durar alguns anos, algumas décadas. Embora precisemos dos bens, é claro, mas não como objetivo principal da vida, mas para nos servirmos dele enquanto precisarmos e não ficarmos algemados e presos a esses anseios, a essas ambições egoístas que tudo faz e causando sofrimentos. É o que succede, continua o Lacardec, ao que encara a vida do ponto de vista da vida futura. É o que acontece para aquele que encara a vida do ponto de vista da vida futura. Colocar-se numa perspectiva diferenciada, a vida continua, viverei para sempre, sou imortal, encontrarei-me com os resultados da minha própria semeadura de agora. Então, é do nosso próprio interesse fazer boa semeadura para colhermos bons frutos quando nos encontrarmos com a realidade que nós mesmos semeamos. Percebe, então, que grandes e pequenos serão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e por tão tempo, por tão pouco tempo conservará. E que a importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Não que os bens materiais não tenham importância, claro que tem, e nós precisamos deles para efetuar essa trajetória. Todos nós estamos em casa, acolhidos, protegidos, vestidos, alimentados, e nos valendo desses recursos todos materiais que tiveram um custo, mas que nos ajudam a vencer as dificuldades. O que nós não podemos é inverter as coisas, valorizar mais isso do que a parte espiritual real da nossa essência do que somos. Então, o ponto de vista da vida futura altera este raciocínio e nos faz entender com mais amplitude a atenção para com os valores reais, que são as virtudes para as quais devemos concentrar os nossos esforços, sem prejuízo da vida material. Claro, o espírito precisa da vida material. A vida material é muito importante para o espírito, porque é aqui que subimos os degraus do amadurecimento através dos embates que todos vivemos, que na verdade nos amadurecem. Deus, portanto, não condena os gozos terrenos, condena sim os abusos, em detrimento das coisas da alma, contra tais abusos, é que se premunem os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Claro que não. Nós podemos juntar muitos tesouros materiais, patrimônios financeiros, patrimônios imobiliários, muitos bens, muitos recursos, mas eles permanecem aqui. Eles são deste mundo. O reino deste mundo é o reino do poder, é o reino do mundo passageiro, porque todos os que possuem bens e poder vão passar também. O dinheiro muda de mão, a saúde fragiliza-se rapidamente e ainda estamos sujeitos a roubos, a desvios, a todo tipo de perda material, decorrente da própria natureza da vida. Mas os valores acumulados dentro de nós, que são o desenvolvimento das virtudes, entre eles a fé, esses permanecem para sempre. Serão o suporte, serão o ponto de apoio de que nós valeremos para continuar a nossa trajetória. Entre eles está a fé naturalmente. Esta virtude excelente que devemos cultivar carinhosamente, cultivar com empenho, porque a fé, sendo mãe da esperança e da caridade, nos faz parar tempos melhores e continuando a trabalhar, mas também nos faz voltar os olhos para as necessidades alheias, como está sugerindo agora a pandemia, para que não fiquemos isolados no egoísmo. O Espiritismo, portanto, dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Olha, veja uma frase dessa. O Espiritismo dilata o pensamento e rasga horizontes novos. Vocês já pensaram das espectadoras que estão nos ouvindo, o que dá para tirar desta frase, dá para fazer um congresso com uma frase dessa. O Espiritismo dilata o pensamento. Por quê? Porque o Espiritismo abre a perspectiva da própria vida. A vida não se resume em absoluto a esses 60, 80, 100 anos que vivemos na Terra. A vida é muito mais que isso. Muito mais. Nós temos imensos aprendizados pela frente que serão riquezas ináveis que nos conquistarão a felicidade plena. Felicidade plena que nos despertará para o sentido de servir e voltar para os irmãos que se debatem na fome e na miséria não só material, na fome do saber, na miséria moral, nos desmandos todos que vemos diariamente demonstrando as fragilidades humanas. O Espiritismo abre um horizonte novo através da imortalidade da alma. Viveremos para sempre. Isso é uma coisa que me encanta particularmente. Eu convido você a pensar, imaginem a genialidade de um Beethoven, de um Mozart. Imaginem um Santos Dumont, um Vitor Hugo, um Ayrton Senna, um Chico Xavier, um João Paulo II, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. São todos irmãos nossos com o pensamento já dilatado. Já perceberam a grandeza e a extensão da vida. E as suas ações demonstram essa consciência. O grande Walt Disney e tantos outros nomes famosos da história, seus conteúdos não se perderam. O rei Conniff seus conteúdos não se perderam. Os ideais de Tiradentes, os ideais de Juscelino Kubitschek, de tantos outros nomes que lutaram, que se esforçaram, perderam com a morte física deles. Alimentam, continuam alimentando esses ideais dentro de si. Porque a vida continua e nós mesmos continuaremos. E à medida que vamos conhecendo essas questões, vamos crescendo dentro, por dentro de nós mesmos. crescendo intelectualmente, crescendo moralmente, percebendo as circunstâncias da vida, percebendo os laços que nos prendem uns aos outros. O ideal que nos move e enche o coração de entusiasmo, nós que somos pais, que vimos os nossos filhos nascerem, nos emocionamos com o nascimento dos nossos filhos e eu, com os meus cabelos brancos aqui, já me emocionei com o nascimento dos netos. Vemos que essa é uma mensagem viva da vida, mostrando a continuidade. Nós estamos tendo um número diário grande de mortes em vários países, por causa do coronavírus. E não temos dado atenção ao número de crianças que nascem diariamente. Continuam nascendo crianças. Deus continua enviando seus filhos, demonstrando a continuidade da vida. Nós vemos o progresso tecnológico avançando, trazendo-nos ferramentas como esta. Eu estou aqui falando para vocês, por trás da câmera, na transmissão, está o nosso querido Milton Nunes, competente, presente, que nos garante fazer um trabalho como esse, fazendo com que essas imagens, com essa imagem, som cheguem a muitos lugares. As palestras transmitidas aos domingos, às quintas, neste domingo nós teremos a entrevista com o médium Emmanuel Cristiano, que é de Campinas, que foi o médium psicógrafo do livro Aconteceu na Casa Espírita. Tudo isso demonstra a grandeza e o dinamismo da vida. E nós vemos ao mesmo tempo em que mortes ocorrem e nascimentos também ocorrem. Nós vemos o desenvolvimento da ciência, na pesquisa de vacinas, o esforço dos cientistas, a solidariedade brotando em tanta gente. Nós vemos a dedicação dos profissionais de saúde, muitos deles sacrificando a própria vida para salvar outras. Nós vemos os conflitos dos nossos governantes, as dificuldades de entrosamento da área governamental, o desafio para os nossos governantes. Tudo isso faz parte de aprendizado para todo mundo. E aí nós pegamos um texto desse, esse primoroso texto de Allan Kardec que eu quero convidar vocês a lerem depois da palestra. Após a palestra, façam isso, não deixem de fazer, é um convite do Orson. É um texto curto, tem uma página e meia, mas deitem os seus olhos, a sua atenção nesse texto maravilhoso. Mostra a solidariedade para todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e seres de todos os mundos. Faculta assim uma base, uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna-nos estranhos uns aos outros. O Espiritismo muda a maneira de entender a vida. Se cada alma fosse criada no momento do nascimento, nós seríamos totalmente estranhos uns aos outros. Mas nós não somos estranhos uns aos outros. Nós somos irmãos de caminhada. Estamos caminhando juntos, aprendendo uns com os outros, cada um oferecendo a sua cota de contribuição, o seu conhecimento, a sua bagagem para que a vida seja melhor. E não é só na área religiosa, em todas as áreas do conhecimento. Nós vemos aí hoje as aulas à distância, em função do isolamento, professores se dedicando aos seus alunos, fazendo aulas online. Nós vemos aí quantas circunstâncias de conferências por internet, o trabalho em casa, o trabalho remoto. Há uma interligação que todos nós, não somos almas estranhas, nos encontramos novamente para levar adiante este processo de progresso que continuará, apesar da morte. Aqueles que estão desencarnando agora pelo coronavírus, estão sendo recebidos carinhosamente no mundo espiritual, acolhidos com atenção, com respeito, cumpriram a sua tarefa. Talvez a morte esteja enquadrada em necessidade deles, outros familiares, mas não importa isso, isso é um detalhe secundário. Não vamos querer nós, pensando, será que chegou a hora, para que ficar cogitando isso? Aqueles que desencarnaram, cumpriram o seu tempo na terra, retornam, são bem recebidos, vão acompanhar a nossa caminhada para depois nos receber lá e nós, aqueles que ficarmos, devemos continuar com as tarefas para nos reencontrarmos depois e aí reprogramarmos a reencarnação, a volta ao planeta se merecermos, porque se não merecermos, seremos convidados a ele a planetas inferiores à terra, uma vez que a terra não é a única morada de Deus, Deus seria muito pequeno se a sua máxima criação fosse este abacaxi que nós vivemos, mas Deus não considera a terra um abacaxi, em absoluto, é que aqui estão os filhos dele com as necessidades de aprendizado que nós apresentamos, é o estágio que nós conseguimos chegar, mas não nos está impedido alcançar estágios melhores, não, vai depender só de nós, agora, se nós encararmos a vida como única que começa no berço e termina no túmulo, aí tudo vai ficar mais difícil, por isso que o primoroso texto de Allan Kardec nos convida a nos colocarmos sob a perspectiva do ponto de vista da vida futura, nós temos que cuidar do presente também, temos que trabalhar, desenvolver ações, nos alimentarmos, nos protegermos, descansarmos, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar de nós mesmos, mas com o pensamento sempre lembrando, a vida continua, e eu tenho responsabilidade sobre isso, se nos colocarmos sob esse ponto de vista de que viveremos para sempre, de que continuaremos a viver após a morte do corpo, se a toda, diante de toda dificuldade nos lembrarmos, não, eu sou imortal, isso vai passar, essa diversidade é apenas para me ensinar alguma coisa, vou ver que lição posso tirar dela, se nos colocarmos sob essa perspectiva, tudo muda, tudo se altera, porque alimentaremos dentro de nós a esperança, a confiança, a alegria, a gratidão, eu disse aqui em outras abordagens, obrigado, coronavírus, pelo ensinamento que está nos trazendo a humanidade, eu fiz uma entrevista hoje cedo, fiz uma live na minha página pessoal do Face, com o Marcos de Mário, ele é um educador do Rio de Janeiro, Marcos é muito dedicado à educação, nenhuma das suas, a entrevista foi sensacional, se você puder, veja depois, está na minha página pessoal, é público, que a pessoa pode ver, Orson, Peter Carrara, acesse lá, eu até com a entrevista com Marcos de Mário, dei o site em que ele se dedica à área da educação, e também o telefone da editora para aqueles que desejarem adquirir seu mais recente livro, se vocês puderem, vejam a entrevista, está disponível lá no Face, na minha página pessoal, porque o Marcos vai dizer em determinada entrevista, que repito, ficou sensacional, que nós temos que insistir no bem, nós temos que valorizar as boas obras, nós temos que incentivar o crescimento uns dos outros, isso é um dever, dever que resultará em paciência, em bem-estar próprio, porque toda ação, todo esforço pelo bem comum ou pelo bem próprio, não se perde, nunca será em vão, sempre resultará em benefícios para nós e para os outros, bendita vida, benditas oportunidades de aprendizado, e já que eu falei da entrevista com o Marcos de Mário, na minha própria página do Face, Orson, Petra, Carrara, também está a entrevista que eu fiz domingo com o Nicola Fatari, Fatari, ou Fatari, estou confuso no nome agora, ele lançou o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, o grande e conhecido gigante deitado, citado pela casa de Toro Clarim, e o nosso Nicola conta casos novos, ele na época de adolescente conviveu com Jerônimo Mendonça, passava algumas tardes, passou durante dois anos, a maioria das tardes com ele, presenciando os atendimentos que Jerônimo fazia, aprendendo com Jerônimo Mendonça, e o nosso Nicola, Nicola, melhor dizendo, lançou esse livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, para quem já leu O Gigante Deitado, vai ser uma mão na roda, para quem quer conhecer mais quem foi Jerônimo Mendonça, precisa ler O Gigante Deitado, é um livro que conta a experiência de Jerônimo, que foi alguém que passou 30 anos numa cama ortopédica, porque ele tinha reumatoide deformante, e ficou paralisado na cama durante 30 anos, são histórias muito bonitas, e agora o Nicola lançou o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, a entrevista dele também ficou sensacional, eu sou entusiasta de entrevistas, por isso que estou dizendo isso para vocês, porque são materiais preciosos, não por causa da minha entrevista, mas por causa da resposta dos entrevistadores, dos entrevistados, melhor dizendo, que nos ajudam a entender essa dimensão que está além das aparências, está além das mediocridades e das dificuldades do presente, a doutrina espírita abre essa porque nos mostra a vida futura em cenas reais, sem qualquer ilusão, sem provocar medo ou desespero, ao contrário, demonstrando a misericórdia de Deus para com todos os seus filhos, Deus ama os filhos, por isso não devemos nos desesperar, ter medo, confiemos, olha aí a capa do gigante deitado que você está vendo agora, o gigante deitado, eu não sei se vai dar tempo do meu tio procurar, se não der vocês vão achar lá, novos casos de Jerônimo Mendonça, também lançado pela casa de Toro Clarim, as duas obras traduzem o esforço deste homem que cego paralítico, transformou a sua vida num oásis de amparo às outras criaturas, as pessoas iam pedir conselhos para ele com os mais diversos dramas, os mais variados problemas humanos, chegava lá e se defrontava com um homem paralisado na cama, quer dizer, ficava até envergonhada, eu não tenho nada diante do problema que esse homem enfrenta, que tinha dores horríveis no peito, cego, cardiopata e fazia apenas este movimento, totalmente paralisado numa cama, o grande Jerônimo Mendonça, que enxergava a vida sob o prisma da vida futura e para quem quiser conhecer por que ele ficou na cama desse jeito, por que que enfrentou a situação como consequência do passado, poderá ler a história linda, bonita, dramática de Jerônimo no livro Asas da Liberdade, ditada por ele mesmo, Psicografia de Célia Xavier Camargo, demonstrando a grandeza da vida e as oportunidades renovadas que o Criador oferece a todos os filhos para que não nos percamos, olha aí o lançamento do Nicola Fratari Neto, novos casos de Jerônimo Mendonça, recém lançado esse livro, acabou de sair pela Casa Editora O Clarin, onde o nosso Nicola vai contar casos que ouvia diretamente da boca do Jerônimo. Durante dois anos ele era adolescente e ali passou a conviver com Jerônimo Mendonça. Que coisa boa, né, meus amigos? Que oportunidade maravilhosa temos nós de viver e aprender com a própria vida. Por isso, eu quero agradecer a vocês, imensamente agradecer pela atenção desses instantes, agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, que nos ajudaram na inspiração, na intuição, agradecer a cada um de você que está conectado, desejando a sua família uma noite de imensa paz, uma noite de tranquilidade, de confiança, de gratidão a Deus. Recolhemos-nos em casa agora, à noite, para sentir a grandeza de Deus, para pensar na presença sublime do Pai Celeste, que não castiga seus filhos em absoluto. Em absoluto. Deus ama os filhos. Os perrenhos que passamos, muitas vezes, são de nós mesmos. Então, encerrando, vamos fazer a prece, mas fica a recomendação, pegue o seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e leia lá o ponto de vista, capítulo 2 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos, pois, o nosso pensamento a Deus, com imensa gratidão, Deus, nosso Pai, como estamos agradecidos nesse instante, felizes pela sua grandeza, pelo amor que nutre por todos nós, pelas providências todas da sua presença amorosa que tudo providencia para os filhos. Nesse instante, Senhor da vida, envolve todos os nossos amigos, que estão conectados conosco neste ambiente de paz e de harmonia. Coloca sob a água que essas pessoas vão beber, que nós vamos beber, o remédio que cura os males do corpo, mas ao mesmo tempo envolve-nos de alma, nas emoções da fé, nas alegrias da gratidão, no sentimento puro de amor de amor ao próximo que possamos ir desenvolvendo. Ajuda-nos a desenvolver e cultivar a fé. Nos curados por tantas questões que ainda nos barram a felicidade. As questões amigas e carinhosas alcancem alcançam a todos. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos. que assim seja. Um abraço para todos vocês e até domingo eu serei o entrevistador do Emanuel Cristian na entrevista que faremos sobre o momento atual, os centros espíritas, a vida social de uma maneira ampla. Emanuel é uma criatura de muita cultura e de muita capacidade. O momento atual, o Evangelho e os centros espíritas. Aqui estaremos no domingo, às nove horas da lua. Meu abraço a todos vocês. Boa noite. Muito obrigado, meu time, pelo seu amparo, pela sua capacidade por ter providenciado a capa dos livros que nem foi combinado, foi de momento. Nos trouxe para brilhantar ainda mais a apresentação. Muito obrigado a você, Milton. Boa noite a todos. Boa noite.